A noite de ontem foi marcada por vários incêndios aqui em Goiânia, vários locais, né, nós tivemos aí prejuízos, né, vegetação queimada, vários problemas aí e a Camila, inclusive, está acompanhando a situação em uma loja especializada em acessórios de veículos, né, que pegou fogo na noite de ontem na região do Parque Oeste Industrial, chamou a atenção de muitas pessoas que estavam saindo ou moram ali naquela região próxima à saída para Aguapó. Camila Rodrigues, ou seja, o calor aliado a outros fatores aí, fez a gente registrar um monte de incêndios nessa noite, né, bom dia para você. Exatamente, já são 300 ocorrências, viu, Aloares, registradas aí pelos bombeiros desde o início do ano, um aumento grandioso aí, de mais de 30% comparado com o mesmo período do ano passado. Nós estamos nesse incêndio, nessa ocorrência, né, que aconteceu na noite de ontem, por volta das 6h40 da noite, aqui no Parque Oeste Industrial, na Avenida Pedro Ludovico. Esse incêndio, vou sair da licença aqui da frente para vocês verem, destruiu parte da tapeçaria dessa loja de acessórios de caminhão, a parte onde eles fazem ali todo o revestimento dos bancos, né, então tinha muito material inflamável. Eles ainda não sabem as causas desse incêndio, o pessoal estava me contando que na hora que aconteceu tudo isso, né, por volta de 6h40 já da noite, né, noite tarde, o pessoal estava aqui ainda, dois, os donos, né, dois donos e dois funcionários. Eles escutaram os estalos, vieram aqui para fora e viram as chamas, só que eles disseram que as chamas se alaçaram de forma muito rápida. Eles ainda conseguiram pegar alguns extintores de incêndio, a gente viu até alguns ali dentro, Aloares, para tentar apagar por conta própria, mas eles não conseguiram, claro, acionaram o corpo de bombeiros que vieram para cá. Foi um trabalho exaustivo, cansativo, mas eles conseguiram debelar essas chamas ontem mesmo. A gente consegue ver nas imagens, né, que parte dessas chamas ainda pegou aqui nessa árvore grande e eles tinham uma grande preocupação, Aloares, porque aqui atrás dessa parte de tapeçaria tem a parte de pintura. Daqui a pouco a gente vai para lá, vai conversar inclusive com o corpo de bombeiros para alertar também a população, né, sobre essas situações que a gente precisa prestar atenção, sobre a fiação. Aqui a gente ainda não sabe o que causou, o que motivou, mas o que eles escutaram foi realmente um estalo na parte elétrica. A gente ainda vai falar também desse incêndio no Jardim Planalto, né, que destruiu parte de uma vegetação ali bem pertinho de um condomínio fechado. Os moradores ficaram assustados, né, com a altura dessas chamas. E também o incêndio que a gente mostrou ontem ao vivo, né, inclusive utilizando aí nossas equipes de drone, Aloares, ali no setor Jaó, bem próximo ao aeroporto de Goiânia, viu, Aloares? Então daqui a pouco eu volto com mais detalhes, inclusive com a entrevista com o corpo de bombeiros. Volto com você. Obrigado, Camila, obrigado aí pelas informações, ou seja, nós tivemos vários registros, né, na região do Faisalville, ali no Macambira-Nicuns, tivemos problemas também. Aí você vê o trabalho que os bombeiros estão tendo aí para combater as chamas nesse período.